1, 2, 3 e... Opa! Eles estão nois. Reboleche é bom, bom, bom. O que é pra falar? Reboleche é bom, bom, bom. Reboleche é bom, bom. Reboleche é bom, bom, bom. Aô, minha galera, preste atenção. Reboleche é a nova sensação. Menino e menina, eu não gosto de filmar ninguém. Mas que cabeça. Oi, pai, um oi para a câmera. Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro Henrique. Você está gostando da festa? Muito bom, bom, bom. Ah, tá bom, então. E você? Oi, joia, tudo bem? E seu nome? William. Não sei se você está gostando da festa. O Márcio ali, ó, derramando a cerveja, né? Só porque você não está pagando. Isso aqui, pra quem não sabe, essa aqui é a Gabriela. Oi, prazer. Não, não pode mostrar, não. Não pode mostrar eu, não. Depois que mostrou, não pode, ó. Menino e menina, não fique de fora que vai começar o pancadão. Olha lá, tem um povo namorando ali na frente, ó. A câmera não tem zoom. A câmera de pobre não tem zoom, não dá para aumentar, não. Não, eu não vou aumentar, não. Calma aí, depois que você já começa a filmar, não tem zoom, não. Tá de pobre, não gosto de pobre, não. Reboleite, olha o tanto de carro, a festa está bombando. Olha o povo aqui, ó. Uhul, faz um rumo. Olha o povo. A Kátia dançando, Reboleite. Reboleite é bomba. Olha o povo dançando, Reboleite, ó. Uhul. Olha, tem uma na rede. Olha. Uhul. Reboleite. Uhul. É, tá tudo bom, bando. Tá, mas não vou filmar essa porta mais não. Ah, não, você está muito forte. Não gosta de tomar. Não gosta. Ahul.